E o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, traz agora como foi mais um dia de julgamento do ex-presidente Donald Trump lá em Nova York. Stormy Daniels é uma das principais testemunhas do processo. Ela contou como conheceu Donald Trump em 2006 durante um torneio de golfe. A atriz deu detalhes sobre o jantar que, segundo ela, terminou no quarto do magnata. Ainda segundo a depoente, houve sexo entre os dois e Trump não teria usado preservativos. Stormy Daniels, hoje com 45 anos, revelou acreditar na época que passar a noite com Trump facilitaria a participação dela em um reality show que o milionário apresentava nos anos 2000. O pré-candidato à eleição presidencial deste ano negou o relato. Na Flórida, a juíza que comanda outro processo adiou o julgamento por tempo indeterminado. No estado, Trump responde por acusações de ter mantido de forma ilegal documentos sigilosos do governo americano depois que ele deixou a presidência dos Estados Unidos em 2021.